Já estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade, agora nós vamos falar da nossa saúde, viu? Pois é, quem não quer ser feliz, gente? Difícil responder essa pergunta, né? Será que o nosso cérebro está programado para ser feliz? Você que nos acompanha todas as manhãs, você se considera, você está feliz? Você é uma pessoa positiva, que enxerga sempre meios para ser feliz? Sempre acredita que vai ter bons resultados e vê sempre o lado bom de tudo? Pois é, e quem não consegue, né? Muito tem se falado que a negatividade, ela pode estar ligada à demência em idosos. Bom, é sobre isso então que eu vou conversar agora aqui no programa com o cardiologista e geriatra Diogo Uman. Doutor Diogo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado. Pois é, doutor, quando a gente fala nessa questão de negatividade, né? Tem pessoas que têm essa tendência mesmo a serem mais negativas, a acreditarem sempre no lado ruim, que as coisas vão dar errado. Mas aí quando a gente junta essa questão da negatividade à demência, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Tem alguma relação mesmo a negatividade com a demência? Isso, é muito importante essa afirmação, porque isso é um estudo recente relacionado à negatividade com pessoas que possam ser propensas à síndrome de Alzheimer. Então, nesse estudo foi mostrado justamente isso, para pessoas que têm um grau de depressão, pensamentos negativos, essas pessoas foram colocadas em um grupo e dentro desse grupo, avaliado com pessoas positivas, mostraram que elas têm uma propensão maior de produzir umas proteínas dentro do nosso cérebro, que chamamos de Tau e Amiloide. E essas proteínas, quando elas estão elevadas dentro do nosso cérebro, elas podem causar a síndrome de Alzheimer. Claro que tem muito estudo ainda para ser feito em relação a isso, mas esse é um primeiro passo já mostrando que a nossa saúde mental tem influência poderosíssima dentro do nosso organismo, dentro das funções vitais dos nossos órgãos, e isso faz com que nossas células se regenerem melhor frente à positividade em relação à negatividade. Agora, esse estudo, ele foca na negatividade já na pessoa quando ela está idosa, né? O idoso ali tem algum problema, vê o lado negativo da situação, ou não? A gente soma também todos os fatores, todos os acontecimentos aí no decorrer da vida toda de uma pessoa, doutor? É, é isso que eu falei. Esse estudo, ele é muito inicial ainda, tá? Então, a gente não pode afirmar nada, com certeza, porque é bem inicial mesmo, mas ela já mostra uma propensão de idosos que têm pensamentos negativos, depressão, que não conseguem fazer aquela rotina diária, né? Elas conseguem, claro, associado ao fator genético também, tá? Então, essas pessoas, elas têm uma propensão maior de ter esse aumento dessas proteínas cerebrais, e o que acontece quando tem esse aumento dessas proteínas? É a morte dos neurônios, porque o neurônio, ele precisa de um nível baixo dessas proteínas, porém, na síndrome de Alzheimer, ela aumenta. Então, as pessoas estão mostrando realmente esse fator relacionado à negatividade. E a gente sabe que a saúde mental hoje, ela é fundamental para conseguir fazer com que as células, elas se mantenham estáveis, né? E isso faz com que, dentro da nossa massa cinzenta, dentro do nosso cérebro, crie novos mecanismos, e esses mecanismos, eles podem ser afetados de alguma maneira. E esse estudo justamente mostrou pessoas idosas relacionadas a isso. Agora, doutor, quais são as queixas principais que os familiares, eu acredito, principalmente, devem ficar mais atentos, né? Que podem indicar que o idoso está num momento negativo, ou que pode estar quase entrando em depressão. Quais são as queixas? O que pode indicar que deve ter um olhar mais atento para esse idoso em relação à saúde emocional dele? A gente sabe muito bem que a saúde emocional para o idoso é tudo, né? A qualidade de vida, ela está muito relacionada com a saúde mental também, a rotina do dia. Então, o acordar, ele já tem que ser feito desde a primeira hora da manhã para o nosso idoso. Então, o idoso, ele tem que ter uma rotina já bem definida do que vai ser aquele dia para ele. Porque muitas vezes, a gente sabe que tem muito idoso que tem deficiências, dificuldades, né? Desde o caminhar, desde fazer pequenas coisas, e a independência, ela ajuda muito nessa parte mental. Claro que existem idosos que são dependentes, né? E eles precisam sentir, mesmo com a dependência deles, precisam se sentir ativos, que isso faz com que a saúde mental dele, ele consiga traduzir isso nas tarefas diárias. Então, a gente sabe que até um banho de sol mínimo, que seja na manhã, já tem um fator muito importante para aquela questão mental, para a saúde da pessoa. Pois a depressão, ela vem muito ligada àquela pessoa que ela fica muito tempo dentro do quarto, que não consegue se levantar. Que às vezes, muitas vezes, ela conseguiria, mas pelo quadro da depressão, ela fica muito mais tempo dentro do seu próprio quarto. Então, conseguir fazer uma rotina junto com essa pessoa, para os filhos, para os netos, é muito importante com cuidadores, pois a gente consegue traduzir isso na rotina diária, desde de manhã, à tarde, à noite, a pessoa ter já definido o que ela vai fazer durante o dia, para aquelas pessoas idosas que conseguem fazer, e também estimular a parte mental também, memória, fotos, jogos, tudo que a gente conseguir entreter o idoso para dentro da nossa rotina diária, isso faz uma diferença, pois ele não fica naquele ciclo vicioso que muitas vezes a depressão, ela começa, às vezes, é um pequeno, pequenas coisas, pequenas tarefas, elas podem traduzir em depressão. E isso faz com que o idoso, ele fique cada vez mais dentro do seu próprio casulo, e não conseguindo sair, aí ele precisa realmente de uma ajuda, justamente para conseguir melhorar esses níveis, que muitas vezes são hormonais, diminuir, a gente sabe que em uma fase mais idosa, diminui realmente os hormônios, e os hormônios são essenciais para a gente ter uma atividade, as vitaminas, é uma atividade diária. Então, ou seja, é importante, como o senhor disse, ter uma programação, um planejamento de atividades com o idoso aí, claro, dentro das limitações de cada um, e manter sempre a mente desse idoso ativa, doutor. Com certeza, isso aí faz uma diferença muito grande. A gente sabe, a gente vê muitas pesquisas relacionadas a isso, que o idoso, quando ele tem uma atividade diária, quando ele tem uma pré-definição de rotinas, de tarefas, independente do quadro de cada um, a gente sabe das dificuldades, mas a gente consegue sim traduzir em uma qualidade de vida muito maior para essa pessoa. E a gente vê também, a gente percebe, que os idosos, principalmente aqueles que às vezes têm pouco contato com a família, eles apresentam muita carência, são pessoas carentes, querem conversar, querem contar as histórias que acumularam no decorrer da vida, e aí, situação que complica ainda mais para muitos idosos neste período de pandemia, devido ao distanciamento social, muitos estão em casa com cuidadores, ou não estão podendo participar, talvez, de algumas atividades que são comuns para as pessoas dessa faixa etária. O que é possível fazer para manter a mente desse idoso ativa nesse período? É, esse período, realmente, a gente nunca imaginava, imaginaria que pudesse estar vivendo hoje, mas a gente está vivendo e a gente sabe que o idoso, realmente, pela carga de células de defesa dele, e às vezes, muitas vezes, que já tem alguma doença cardiovascular, hipertensão, ou que já teve alguma, ou infarto, ou diabetes, a gente sabe que são doenças complexas que deprimem ainda mais o sistema defensivo dessa pessoa, então, essas pessoas, elas precisam manter o isolamento e a gente sabe que isso influi muito na saúde mental, né? A gente sabe muito que isso tem uma influência e cada vez mais a gente está vendo pacientes idosos com quadros de depressão nos consultórios, tá? Mas a gente sabe que, em relação a essa rotina, a gente tem que ter uma rotina, por mais difícil que seja de isolamento, na hora que a gente for ter o contato com essa pessoa, a gente está sempre bem limpo, né? Álcool gel, sabão, tomar o banho, fazer todas aquelas rotinas com a máscara para também não ter, para não dispersar o vírus ali dentro de casa, né? Chegar, já trocar de roupa, já ir direto para o banho e a gente sabe que fazendo isso e ali dentro, a gente consegue, a gente sabe que os cômodos das casas do Brasil realmente têm uma dificuldade em relação, muitas vezes há aquela questão do sol, né? A gente sabe que há algumas dificuldades no sair do idoso em relação a isso, mas se a gente consegue agregar um pouco que seja na rotina diária, a gente já tem um ganho expressivo nessa qualidade de vida mental da pessoa e, consequente, nesse período de pandemia, ter um controle melhor em relação ao vírus também. Doutor, eu tenho uma pergunta para o senhor aqui, da Clara Carvalho. Ela está querendo saber como que o pensamento positivo pode contribuir para o bem-estar de um idoso que está em tratamento e como que a família pode auxiliar esse idoso a conseguir ter, perceber as coisas de uma maneira mais positiva, ter o pensamento positivo. Eu vou falar um pouquinho mais genérico em relação ao primeiro pensamento positivo, tá? O pensamento positivo, em qualquer fase da vida, ele tem uma influência muito grande para as pessoas que ele traz para si aquela disposição também, né? Ao se alimentar, né? Ao fazer a sua atividade física, ao acordar, ao fazer aquele controle diário, né? Das pessoas em si. Eu vou me alimentar bem, eu vou fazer uma atividade física, isso, as pessoas que são positivas, elas têm uma propensão maior do que aquelas pessoas que já veem a negatividade em relação a isso. Então, geralmente, a pessoa mais negativa, ela já é um pouquinho, ela já vai um pouco para o outro lado, né? Às vezes, isso também influencia na questão das atividades. E para o idoso, que ele está em algum tipo de tratamento, eu não sei qual o tipo de tratamento, se é tratamento só medicamentoso ou se ele está já um pouco acamado ou cadeirante, né? Isso, cada fase tem o seu tipo de conduta, mas tem mostrado que as pessoas conseguem controlar essa questão mental, elas conseguem desenvolver mais células de defesa também, tá? Porque a gente diminui o hormônio, que se chama cortisol, dentro do organismo, e o cortisol, ele tem um fator, que é o hormônio do estresse, né? Ele tem um fator importantíssimo dentro das nossas células cardíacas, da tireoide, do hormônio, do hormônio, e ele ajuda também em células de defesa. E isso faz uma melhora na qualidade do tratamento em si, né? Então, a gente vê muitas pessoas, claro, não é só nesse sentido, né? Mas que tem uma influência, sim, nessa questão da positividade em relação aos tratamentos, né? A gente pode falar nessa questão que o estresse, o senhor começou a falar dessa questão do estresse, anda de mãos dadas aí com a negatividade também, doutor? Com essa correria do dia a dia, são tantas preocupações. Agora mesmo, por mais que as pessoas não estejam saindo para trabalhar, estejam mais em casa, no home office, os idosos também, isso tudo gera, a gente sabe que gera, de certa forma, estresse, preocupações com o futuro, isso também está alinhado ali com a negatividade? Com certeza, tudo está ligado, tá? Se a gente for imaginar o excesso de estresse, que aumenta o cortisol, que gera muitas vezes uma dificuldade do sono, o sono não consegue regular os nossos hormônios, do nosso organismo, e isso faz com que no outro dia a gente fique mais lento, já não consiga produzir tanto. Então, a gente vê que é uma cascata, as coisas vão acontecendo justamente por conta de, às vezes, um pequeno pensamento que vai gerando uma cascata lá na frente, que geralmente pode causar, sim, até alterações das nossas células, que são mutações. E a gente vê tanto relacionado com a tireoide, que controla toda a parte de hormônio, a parte também do coração, que se a gente imaginar a liberação da adrenalina, aumenta a pressão, faz taquicardia, o coração dispara, e a gente não consegue dormir, aí a gente precisa de ajuda para sair desse ciclo vicioso. e em relação ao cortisol, ele tem também uma ação inflamatória, e muitas vezes o nosso organismo começa a ter acúmulo de gordura, colesterol sobe, e tudo isso vai causar lá na frente algum problema, ou cardíaco, ou hipertensão, e isso pode, sim, e aquelas pessoas que já têm a fadora hereditar, desenvolver essas doenças. E a gente sabe que às vezes um clique, às vezes um pensamento, uma mudança no hábito do dia a dia, faz uma diferença gigantesca na qualidade de vida, e tudo começa com o pensamento, com a saúde mental ali, bem estruturado, com sono muito bom, que isso faz até a produção nossa do dia a dia melhore, né? Muito, muito. Agora, doutor, nós mulheres, nós estamos mais suscetíveis aí a desenvolver pensamentos negativos de uma forma geral, se a gente pensar pelo acúmulo, às vezes, de atividades no dia a dia, que acabam gerando mais estresse? As mulheres, elas são um pouquinho fora da curva em relação aos homens, né? Então, elas conseguem se fazer várias atividades ao mesmo tempo, elas cuidam das crianças, fazem atividades fora de casa, têm a profissão e ainda tem, o homem já não, o homem, muitas vezes, não consegue fazer tanta coisa igual a mulher faz. mas tendo um controle regulatório, fazendo acompanhamento com o seu médico, fazendo a prevenção, que é importantíssima para ver como é que estão os níveis de colesterol, níveis de vitamina, isso também ajuda muito nas tarefas diárias, né? Nessa questão do dia a dia, né? Porque a gente está se prevenindo antes de sentir alguma coisa, porque muitas doenças a gente não sente nada e às vezes tem alguma alteração lá no sangue que a gente não sabe, né? A gente vê tanto diabetes que a gente não consegue, só vai sair algum sintoma quando ele já atingiu algum órgão e muitas vezes a pessoa já está há muitos anos com altos níveis glicêmicos, alimentação que influencia muito, carboidrato, o álcool, tudo isso tem influência para a parte dessa questão também da negatividade dentro do nosso organismo. Agora, o fato é, né, doutor, pelo que eu pude entender durante toda a sua fala, é importantíssimo, então, cuidarmos do nosso tratamento psicológico, se possível, eu acredito, até ter um acompanhamento, né, se for necessário, paralelamente aí ao tratamento específico para cada doença ou para cada necessidade da pessoa, é isso? É, isso é importantíssimo, viu, porque se a gente for imaginar, né, na medicina, a gente tem um fator externo e um fator interno, né, então, aquelas pessoas que têm históricos na família de doenças já pré-existentes, até como cânceres, essas pessoas, elas precisam, sim, fazer o acompanhamento e cuidar do seu quadro externo também, porque muitas vezes a pessoa faz tudo direitinho, né, se alimentar bem, tem positividade, dorme bem, faz tudo, e mais tem histórico hereditário, também tem que fazer o acompanhamento, porque só isso não adianta, tá? Então, tem que sim, a gente vê vários atletas aí tendo alguns problemas, e mais por conta da parte hereditária. Tá certo, o fato é estar sempre com os exames de um dia, né, e ter um acompanhamento de perto aí com o especialista, com o seu médico. Doutor, muito obrigada, viu, por participar conosco mais uma vez e até a próxima oportunidade. Obrigado. Bom dia. E agora é hora de mais notícias por aqui, nós vamos voltar à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica, vamos voltar a conversar com o repórter André Cristino, porque você sabe, todas as manhãs, assim que a Secretaria de Estado de Saúde divulga o boletim epidemiológico com a atualização da situação de casos no Estado, a gente atualiza para você aqui no nosso programa. Então, vamos conversar com o André. Quais dados você tem para a gente, hein, André? De acordo com o balanço da Secretaria de Estado de Saúde divulgado, agora há pouco, Minas Gerais já registrou 94.132 casos de coronavírus. Foram 1.160 casos de ontem para hoje. O número de mortos subiu, chegou a 2.400 óbitos, sendo 22 nas últimas 24 horas. Vale lembrar que o pico em um único dia de óbitos foi no dia 9 de julho, foram 90 óbitos. De ontem para hoje, 22, uma queda considerável no número de mortos. Nesse balanço, também ele divulgou os números atualizados da Prefeitura de Belo Horizonte. De acordo com o Estado, em BH, já são 13.358 casos confirmados de Covid-19 e 342 pessoas morreram. São 13 a mais do que o balanço divulgado pela Prefeitura na sexta-feira, Síria. Tá certo, André. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau. E você, de casa, continue conosco, viu? A gente vai fazer uma pequena pausa aqui no Manhã da Piedade, é um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho. não saia daí. Tchau.